Pirulito Pirulito dele, é o pirulito dele Todo mundo quer chupar o pirulito dele O meu avô que não tem ocupação Passa o dia no portão sempre esperando por ele E a minha avó que tá quase carucando Quando dorme tá sonhando com o pirulito dele É o pirulito dele, é o pirulito dele Todos compram pra chupar o pirulito dele É o pirulito dele, é o pirulito dele Todo mundo quer chupar o pirulito dele Mas quem não quer? Este pirulito é bom! O Zé do Pirulito teve um grande desgosto Por não pagar imposto quase que perderam ele E todo mundo aproveitando a ocasião Cada qual passava a mão no pirulito dele É o pirulito dele, é o pirulito dele Todos compram pra chupar o pirulito dele É o pirulito dele, é o pirulito dele Todo mundo quer chupar o pirulito dele Mais um verso O pirulito tá gostoso Mas hoje em dia, pobre Zé do Pirulito Tem andado meio aflito, nem parece mais aquele É a freguesia, já tem pago seu imposto Só pra não perder o gosto do pirulito dele É o pirulito dele, é o pirulito dele Todos compram pra chupar o pirulito dele É o pirulito dele, é o pirulito dele Todo mundo quer chupar o pirulito dele Vai, rebata! É o pirulito dele, é o pirulito dele 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 É o pirulito dele, é o pirulito dele